Hoje a minha terapeuta pediu que eu ficasse de pé no meio do consultório, fechasse os olhos e imaginasse os meus pés criando raízes em algum lugar que me viesse à mente. E foi muito difícil imaginar as minhas raízes crescendo. Mas me vieram à mente as imagens de três lugares. Primeiro, a imagem da igrejinha da comunidade onde eu passei a infância, a adolescência, talvez o único lugar da minha vida em que eu sinto que eu realmente pertenci. Mas eu estava sozinho lá, como quem sente que a igrejinha não é mais a mesma e como quem tem certeza de que já não é mais a mesma criança que cresceu ali. Depois eu me vi no alto de uma montanha, no interior de Minas Gerais. Na primeira vez que eu fui naquela montanha, eu fui na companhia de um menino por quem eu me apaixonei. Nós nos sentamos sozinhos ali no alto e ficamos olhando a paisagem, dividindo com dois garfos um pedaço de bolo de chocolate delicioso que ele tinha comprado numa lanchonete. Uma lanchonete que nem existe mais. Foi um amor que não durou muito tempo, mas foi uma memória que por muito tempo manteve acesa a minha esperança de que o amor era possível para mim também. Por fim, eu me imaginei aqui na sala da minha casa sozinha. Mais confortável comigo mesmo, eu acho, porque estar vivo já foi mais estranho. Mas ainda pensando no quanto é difícil imaginar as minhas raízes crescendo. Oi, amores! Como vocês estão por aí? Tudo bem? Demorei aparecer aqui de novo, né? Prometi que ia voltar e já demorei horrores para poder gravar vídeo. Mas foi principalmente porque eu escolhi um tema super interno, super íntimo, para poder voltar com as conversas aqui, cumprindo uma promessa que eu fiz no vídeo falando sobre o retorno, que foi a promessa de falar um pouco mais sobre algumas questões que têm acontecido na minha vida nos últimos tempos. Retomando muitos dos temas que eu sempre trouxe aqui, mas a partir dessas mudanças de visão, de perspectiva desse momento novo. E acho que não teve nenhum tema de que eu tenha falado mais aqui do que o tema do amor, da solidão, do afeto, do preterimento. Falando tanto das dores quanto das potências que eu acho que atravessam as nossas vivências enquanto pessoas negras que são LGBTQIA+. Especialmente falando da realidade de bichas pretas, que é o lugar de onde eu mesmo falo. Acho que esse é o tema de que eu mais quero falar nesse movimento de retorno aqui para o canal, talvez porque tenha sido o tema que eu mais falei nesse tempo todo e o tema em que eu mais mudei de ideia nesse tempo todo também. Então, é meio nesse lugar que a gente vai conversar hoje. Nos últimos tempos, eu tenho me confrontado muito com essas questões novamente, assim, essas questões que envolvem a minha relação com o afeto. Esse texto que eu li agora no começo do vídeo, ele não é só literatura, ficção. Ele realmente foi um texto que eu escrevi depois de uma sessão de terapia que eu tive há mais ou menos um mês já, essa altura. E nessa sessão foi muito impactante para mim conversar com a minha terapeuta e entender que aquelas três imagens que vieram na minha cabeça, a imagem da igreja onde eu cresci, da montanha e aqui da minha casa, eram três imagens que de alguma forma estavam relacionadas com a minha vivência, com a questão da solidão. Que é uma questão que ainda me afeta, me atravessa muito, não só porque às vezes eu ainda me sinto muito só, mas também por conta de todas as marcas e as feridas que esses processos deixaram ao longo da minha vida, que são marcas que eu carrego ainda hoje e que de alguma forma ainda afetam minhas vivências, meu dia a dia e a maneira como eu reajo às situações que eu vivencio. E aqui eu não tô falando só de relações românticas, mas dessa experiência que a gente atravessa a nossa vida inteira enquanto pessoas negras, ainda que as vivências nas relações românticas talvez sejam um pouco mais evidentes pra gente, principalmente quando a gente percebe que vive algum tipo de dissidência sexual ou de gênero. Só que aí o que é melhor? É que até pouco tempo eu achava que eu estava ótima com essas coisas. Eu fiquei anos falando disso na terapia, lidando com essas questões, resolvendo esse rolê comigo mesmo. E depois de muito trabalho, muita reflexão, muita falação e muito amadurecimento, inclusive, eu tava aqui comigo achando assim, que resolvi tudo, tô ótima, minha vida tá maravilhosa com essa questão. Até que, recentemente, momento recente da minha vida, várias das minhas crises antigas chegaram e disseram assim, oi anjo, tudo bom? Quanto tempo que a gente não conversa? E aí estou aqui eu, nesse momento pós-30, lidando com essas questões, todas novamente, obviamente, numa experiência completamente diferente agora nesse momento, né? E aí, minha gente, eu queria perguntar assim, como é que tá isso pra vocês? Vocês têm pensado sobre esse assunto? Vocês têm falado, conversado, refletido sobre solidão, amor, preterimento nas experiências e nas vidas de vocês também? Porque eu tô aqui falando muito da minha experiência, mas, de modo geral, eu tenho a sensação que a conversa sobre essas questões esfriou um pouco nos últimos anos. E aí eu tô falando dessas conversas aqui na internet mesmo, né? Na época que a gente tava no auge aqui do YouTube, a gente falava muito sobre isso, às vezes eu acho que é até demais. Mas, com todos os problemas que a gente tinha nas conversas que a gente deu conta de estabelecer na internet, eu tenho a sensação que a gente conseguiu avançar um pouco nessas reflexões. Obviamente que nada disso é novo, ninguém inventou a roda desses debates, mas se eu paro pra pensar cinco anos atrás, quando eu comecei o canal, e comparo com a realidade que eu percebo hoje, eu vejo que a gente conseguiu avançar em algumas coisas que eu acho que são importantes. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a sensação de que tá um pouco mais desnaturalizada a ideia de que a gente tem que centrar o nosso afeto em torno dos corpos brancos. Ou a ideia de que o nosso corpo, a nossa beleza, só vão ter algum valor depois de serem validados pelas pessoas brancas, pelo desejo de um boy branco padrãozinho. Claro que ninguém, ou quase ninguém, parou de pegar pessoas brancas, né? A treta da palmitagem tá aí no Twitter uma vez por semana. Mas eu acho que, de qualquer modo, a gente conseguiu avançar um pouco na conversa sobre essas questões. E nesse processo, uma coisa que eu acho que é bastante significativa é a quantidade de espaços, de movimentos, de grupos, de festas, por exemplo, que foram criados por bichas pretas, para bichas pretas. E eu acho que isso é um avanço bastante importante. Só que assim, do mesmo jeito que eu tô aqui falando que eu resolvi meia dúzia de coisas na terapia e já saí por aí achando que eu tava ótima, eu também fico me perguntando se a gente não se acomodou um pouco nesses avanços que a gente construiu e deixou essa conversa esfriar sem necessariamente ter lidado com todas as questões ou ter enfrentado a profundidade das questões que a gente ainda tem quando população negra, quando a gente fala da nossa relação com o afeto, da nossa relação com a solidão, com o preterimento, com essas questões todas. E aqui eu tô falando de processos internos, individuais, particulares nossos, porque essas feridas são feridas que a gente não resolve de uma hora pra outra em pouco tempo. Mas eu também tô falando desses nossos avanços, desses movimentos coletivos, porque por mais importantes que eles sejam, eu acho que a gente ainda tem um monte de coisa pra lidar, um monte de coisa pra pensar, pra resolver, pra administrar, que nem sempre entra na pauta das nossas conversas aqui na internet e na vida, no dia a dia, no cotidiano, sei lá. Falo isso principalmente quando eu penso nos processos de rejeição e de preterimento, que a gente ainda reproduz uns com os outros, que é uma questão que a gente nem sempre tá disposto a pensar e a conversar. E aí eu fico pensando nisso, né? A gente resolveu muito as nossas questões com as pessoas brancas, o que é ótimo, bacana, um avanço. Mas e as questões internas da gente? As minhas questões comigo mesmo? As suas questões com você mesmo? Como é que tão? E as nossas questões uns com os outros, umas com as outras, umas com exoutres, dentro da nossa comunidade, como é que tá esse babado aí? Às vezes eu sinto que essa conversa realmente esfriou um pouco e a gente meio que parou de falar sobre isso. E aí, como de costume, acho que faz sentido compartilhar um pouco de como tem sido os meus processos aqui, né? Até porque é por conta dos meus processos que eu tô gravando esse vídeo que eu tô com vontade de falar sobre essas coisas, como tem sido desde sempre. Eu falo desse assunto desde sempre, tem uma playlist inteira voltada pra esse tema aqui no canal. E eu acho que esses processos ocuparam muito espaço aqui no canal, porque eles ocuparam muito espaço na minha vida. E eles ocuparam espaço na minha vida porque quando eu parei pra pensar sobre isso, especialmente na terapia, quando eu parei pra pensar sobre as minhas experiências com a rejeição, com o preterimento e com a solidão, cara, viraram várias chaves muito importantes pra mim, inclusive em relação à questão racial. Porque quando eu comecei a pensar sobre isso e falar sobre isso já na internet, até antes do canal, quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, comecei a circular em outros espaços e conviver com outras pessoas e ouvir outras histórias muito parecidas com a minha, eu comecei a perceber que essas pessoas também eram parecidas comigo. E que essas vivências não eram exatamente uma coincidência, sabe? Principalmente olhando pra dentro da realidade da comunidade LGBTQIA+, pensando nas vivências de exclusão que as pessoas negras ainda vivenciam dentro dessa comunidade. Então quando eu comecei a olhar pra isso e a virar essa chave, isso desencadeou processos de pensar sobre várias outras coisas, várias outras vivências ao longo da minha vida inteira, assim. Isso me deu ferramentas pra olhar pra minha relação comigo mesmo, de outra forma. Olhar pra minha relação com o meu corpo, com a minha autoestima, pra maneira como eu me relacionava com outras pessoas, pra minha relação com a própria comunidade LGBTQIA+, tudo isso mexeu. E acho que a primeira conquista importante que eu tive como fruto desse processo foi entender e acho que mais do que entender, decidi que eu não precisava mais me contentar com as migalhas que eu andava recebendo por aí. E aqui eu tô falando das migalhas de amor, de afeto, de desejo, mas eu também tô falando das migalhas de empoderamento, das migalhas de reconhecimento que eu tinha nos círculos LGBTQIA+, ou nos círculos GGGG, extremamente embranquecidos onde eu ainda circulava, que eram espaços que não reconheciam a minha existência e que faziam questão de silenciar o debate sobre questões raciais. Na minha vida, foi a fase daquela filosofia da Nina Simone de que você tem que se levantar e ir embora dos lugares onde o amor não estivesse sendo servido. E mais do que isso, foi um movimento também de pensar sobre qual era o amor que eu esperava que estivesse sendo servido na minha mesa. Porque assim, né gata, a terapia também te coloca pra pensar sobre como é que você está implicado e envolvido nos problemas que a gente geralmente acha que é tudo culpa dos outros. Obviamente que a gente vive num mundo escroto e boa parte das questões que a gente tem são realmente causadas pela sociedade bizarra onde a gente vive. Mas também existem várias paradas bizarras que a gente aprende a reproduzir e que a gente precisa encontrar ferramentas pra administrar por conta nossa, né? Isso também faz parte. Então quando eu fui pensar sobre solidão, sobre afeto, sobre pretenimento, eu também comecei a pensar sobre quais eram as expectativas que eu tinha pra uma relação, sobre as idealizações que o amor romântico colocou dentro da minha cabeça, sobre esse príncipe encantado num cavalo branco que eu esperava que viesse me salvar das amarras da solidão. e, obviamente, comecei a pensar também sobre quais eram os corpos que eu mesmo almejava, que eu também desejava. E eu falei muito disso aqui num vídeo que foi o primeiro vídeo viral do Muro Pequeno que foi o Não É Questão de Gosto que eu falei muito sobre esses processos particulares meus e foi muito importante e muito interessante ver quantas pessoas se identificaram com aquele processo e com aquelas reflexões, né? De perceber que eu tava sendo rejeitado por um monte de gente mas eu também tava rejeitando um monte de gente e um monte de gente que parecia comigo o que revelava um processo de auto-ódio muito complexo e revelava também essa dinâmica bizarra do racismo, né? Que ele te coloca num ciclo interminável de sofrimento em que você é ensinado a desejar justamente as pessoas que são ensinadas a te rejeitar a vida inteira. Então, enfim, o principal movimento que eu fiz nessa época foi o movimento de parar de gostar de quem não gostava de mim. Ah, Deus, fosse fácil, né? Obviamente que não é só sobre isso. Mas foi principalmente o movimento de redirecionar o meu olhar e de redirecionar os espaços onde eu estava e onde eu gostaria de estar mesmo, né? Realmente me retirar dos lugares onde o amor que eu queria depois de eu entender qual era esse amor que eu queria onde ele não tava sendo servido eu também não tava aparecendo mais. E esse movimento foi um movimento complexo, obviamente mas relativamente simples de resolver, né? Então, eu realmente parei assim sendo muito sincera eu parei de circular em muitos espaços desses que são considerados espaços LGBTQIA+. A não ser que esses espaços sejam espaços racializados, né? Espaços voltados para pessoas LGBTQIA+, que são negras. Fora isso, quase todo o tempo eu parei de disputar as pessoas e os espaços LGBT brancos. Um processo mesmo de recentramento da minha vida e de rompimento com esse ciclo bizarro que eu vivi a minha vida inteira. E foi assim, depois desse longo processo que eu comecei a achar que tava tudo ótimo na minha vida. Parei de ficar indo atrás de boy padrãozinho. Comecei a olhar pra minha relação comigo mesmo e com a minha autoestima. Comecei a circular por outros espaços conviver com outras pessoas tava tudo ótimo, tudo maravilhoso. E nesse processo ainda teve uma armadilha que eu caí muito facilmente que foi a armadilha de achar que as minhas questões com o amor, com a solidão, iam ser resolvidas como? Com um relacionamento, com um amorzinho, né? Hashtag amor cura, amor preto cura. E cura mesmo, é importante, é bacana de vivenciar mas também não é simples assim, não dá pra idealizar a parada, né? E eu caí nessa armadilha da idealização. Eu vivi dois relacionamentos nesses últimos cinco anos que foram as relações que aconteceram depois dessa fase de mais amadurecimento sobre essas questões. Um primeiro, inclusive, com uma pessoa branca com todas as questões envolvidas. Mas foi um relacionamento super importante na minha vida. Foi um relacionamento monogâmico que durou ali por volta de um ano. E depois que eu terminei, eu quase emendei. Pouco tempo depois, eu comecei uma outra relação com um pretinho maravilhoso, que foi incrível. Foi uma relação que terminou recentemente. Durou quase quatro anos. E era uma relação não monogâmica, uma relação aberta. Mas mesmo sendo uma relação aberta, boa parte desses quatro anos a gente passou dentro da pandemia. Então também não tava me relacionando com outras pessoas. Quer dizer, além de eu achar que eu tava resolvidíssimo com as minhas questões com relação ao afeto e pretenimento, eu não tava sendo confrontado com essas questões porque eu tava muito confortável dentro dessas relações que eu tive sem estar tendo que lidar com situações de pretenimento, de rejeição da par de ninguém e em nenhum contexto. E aí agora, passados esses cinco anos, depois desse tempo confortável e maravilhoso em que eu achava que eu tava, assim, muito maduro, foi só agora que eu comecei a voltar a me relacionar com outras pessoas, a circular por outros espaços e a ter que lidar com o desejo ou com a falta de desejo das outras pessoas. Foi só agora que eu comecei a ser confrontado com isso, que eu voltei a sentir essas coisas tocando nas minhas questões, nas minhas inseguranças e nas minhas feridas. E aí agora, amor, mexeu tudo, né? Em cinco anos muda muita coisa, inclusive o contexto que eu vivo hoje, porque hoje eu circulo muito mais em espaços frequentados por outras bichas pretas, espaços em que eu não passo mais tanto por essa falta de reconhecimento, de identificação com as outras pessoas, etc e tal. Só que aí, qual que é a virada? Qual que é o elemento novo que eu não estava preparado cinco anos atrás na minha terapia? É que nesse espaço eu também sou rejeitado. Nesse espaço eu também lido com rejeição. E algumas vezes eu também não me identifico, não me sinto confortável em todos os espaços. E nesse momento, particularmente, eu tenho me confrontado um pouco mais sobre o significado da experiência de ser uma pessoa do Nordeste, que viveu a vida inteira no interior, vivendo sua vida adulta nessa loucura que é o Rio de Janeiro. Estou começando a me confrontar com isso, mas acho que isso é assunto para outra hora. Enfim, o que eu acho que são as principais descobertas desse momento, primeiro, é que ter resolvido um monte de coisas ao redor, um monte de coisas externas, não necessariamente vai resolver os meus problemas. Então, ter parado de ficar almejando corpos brancos, ou ter passado a circular por outros espaços, não necessariamente resolveu questões que estão dentro de mim, que são minhas internas, né? Segunda coisa, é que mesmo estando em espaços que são nossos em tese, que são feitos para outras pessoas negras e LGBTQIA+, isso não significa que a gente não vai estar ainda lidando com um monte de outros problemas que a gente ainda acaba reproduzindo entre nós. Para dar um exemplo, a gente problematizou muito exaustivamente a idolatria do corpo branco padrão. Mas pouca gente ousa mexer no vespeiro de questionar o corpo negro padrãozinho, que muita gente também idolatra. E eu acho que não é segredo para ninguém que os homens negros que viram símbolo sexual e objeto de desejo ali no universo das bichas pretas, normalmente são os homens negros mais dentro do padrão, mais definidos, mais bombados, maiores, e que normalmente também têm a performance mais masculina, mais viril. Isso se reproduz o tempo todo e basta você chegar em qualquer festa ou abrir seu Twitter, abrir seu Instagram, que às vezes você vai ser acionado por uma série de gatilhos de perceber que o corpo que é objeto do desejo das pessoas não é um corpo que necessariamente se parece com o seu, mesmo quando a gente está falando entre nós, mesmo quando a gente está falando entre pessoas negras. E aí nesse debate, acho que tem dois elementos que é muito importante considerar. O primeiro é que rejeição faz parte da vida, acontece com todo mundo e eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu não posso partir do princípio, do pressuposto de que eu vou ser desejado por todo mundo, até porque eu também não desejo todo mundo e assim, está tudo bem. O problema não são as experiências de rejeição em si, que fazem parte. O problema foram as várias experiências de rejeição, de preterimento, de solidão constante que aconteceram na minha vida, que me deixaram um monte de feridas, um monte de questões e inseguranças, a ponto de qualquer rejeição hoje ser dolorosa para mim, ser uma grande questão. E aí, infelizmente, é uma coisa que sou eu que tenho que lidar, sou eu que tenho que continuar indo para a minha terapia para poder resolver. O segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, é que essas feridas, essas inseguranças, essas questões, elas me colocam num lugar muito vulnerável, muito delicado e às vezes até muito fechado em mim mesmo. Lembra daquela imagem lá do começo do vídeo da dificuldade de ver o meu corpo criando raízes? É muito sobre isso. E aí eu paro e penso que, muitas vezes, mesmo nos lugares em que eu não estou sendo rejeitado, mesmo nos lugares que me reconhecem, que me contemplam, eu ainda vou me sentir estranho, ainda vou me sentir estrangeiro, ainda vou me sentir só, vou achar que nenhum boy quer ficar comigo, vou ser atormentado pelo trauma daquela bichinha de 19 anos que eu era, que tinha medo de sobrar no final da balada porque ninguém queria ela. A minha cabeça está cheia de questões, de feridas, de inseguranças que são coisas que me pegam, mesmo quando a situação está confortável para mim. E eu sei que, muitas vezes, a situação está confortável para mim porque eu sou um corpo magro, de pele clara e essas coisas todas fazem diferença. Então eu entendo, mais uma vez, que boa parte desses desafios aí são questões que eu preciso resolver comigo mesmo, indo para a minha terapia toda semana. Só que, mesmo reconhecendo quais camadas dessas questões são minhas, eu também não vou ignorar o fato de que eu sou afetado e eu sou atravessado por um monte de coisas que ainda estão no meu entorno. Coisas que ainda estão na sociedade, coisas que ainda estão nos lugares onde eu vou, coisas que ainda estão ao meu redor. E eu sinto que eu não posso ignorar isso, nem deixar de usar esse espaço aqui para abrir essa conversa, porque eu entendo que essas questões são questões que não são só minhas. Tem várias outras pessoas passando pelas mesmíssimas inseguranças, inclusive pessoas que não estão numa situação tão confortável quanto a minha, e que estão pautando esse debate há bastante tempo, às vezes sendo muito silenciadas porque abrir essa conversa virou piada no Twitter. E aí eu estou falando de bichas pretas gordas, pessoas trans, pessoas velhas, bichas afeminadas, pessoas que estão na periferia, que estão na zona rural, que não estão nos grandes centros urbanos. Várias outras pessoas que são atravessadas por essa dimensão do afeto, do preterimento e da solidão, de várias outras maneiras, e que normalmente não são incluídas numa conversa que a gente meio que deixou morrer, porque agora a gente está confortável, agora a gente tem um namoradinho, ou agora a gente tem uma festinha de bicha preta para poder ir e pegar umas pessoas. Eu acho que a gente precisa continuar pensando, refletindo sobre o impacto que isso tem na vida da gente, porque realmente tem vários problemas que foram introjetados na cabeça da gente pelas pessoas brancas, mas eu também vejo vários desses problemas sendo introjetados nas nossas cabeças, uns pelos outros, umas pelas outras e geral aí nesse bonde. Acho que é importante que a gente se desacomode e se permita mexer nesse vespeiro de vez em quando, mesmo que seja delicado lidar com algumas dessas questões. E aí, falando mais uma vez dos meus processos, está sendo muito delicado e muito difícil mexer no vespeiro das minhas questões que eu achava que estavam resolvidas já há uns 5 anos. Mas também está sendo ótimo, também está sendo muito importante, também está sendo fundamental para os processos de crescimento e de amadurecimento que eu preciso e que eu quero fazer nesse momento da minha vida. Acho que é importante que a gente olhe para isso pessoalmente e coletivamente, porque no fim das contas a gente só tem mais para crescer e amadurecer, que é um movimento que acho que a gente não vai parar de fazer nunca. Acho que é isso por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, espalha por aí para a gente trazer mais gente para participar dessa conversa. Um beijo grande para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá! Tchau, tchau!